Bom dia amigos, nós estamos aqui em Aparecida do Norte, nesse sábado, beleza? Nesse sábado, aqui mostrando para vocês, sábado dia 11 amados, sábado dia 11, olha o movimento que está aqui na casa mãe Quantos ônibus, tem bastante ônibus aqui hoje, beleza? Muito ônibus aqui, nós estamos aqui, hoje a Romaria do Terço dos Homens está em Aparecida hoje, beleza? Está aqui na casa mãe, hoje tem oração, Terço dos Homens aqui no Santuário Nacional Que alegria, que satisfação imensa, a gente ter muitos homens, homens de oração, homens que joelham, homens que clamam ao Senhor Através das suas orações, oração ao Terço, tem muitos homens que dobram seus joelhos e clamam ao Senhor Jesus E é devoto Nossa Senhora, Nossa Mãezinha querida A gente tem muita alegria de poder mostrar para vocês esse dia com muita satisfação Esse dia maravilhoso, esse sábado aqui em Aparecida, do encontro dos homens que rezam Dos homens que rezam, do Terço dos Homens aí em Aparecida aqui na cidade do Santuário Nacional Com muita alegria eu venho aqui mostrar para vocês Eu peço para vocês, aqueles que não é inscrito Se inscreva, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, toca o sininho, dá aquele like Compartilha com os irmãos, com os amigos E aqueles que é inscrito, continua com a gente, comentando, fortalecendo o canal com a gente Porque o canal não é só do Baiano, nem da Maria, nem do Miguel, é seus Beleza? É para vocês que nós fazemos vídeos É para vocês que a gente vem, sobe morros É... Anda a vários lugares para mostrar para vocês É para vocês que a gente mostra Aparecida Beleza? É por causa de vocês que a gente vem aqui Dessa alegria imensa de estar conversando com vocês Mostrando para vocês como está o dia a dia de Aparecida Com muita alegria, honra É uma honra poder mandar vídeo para vocês aí, amados É uma honra poder mostrar a casa da mãe É uma alegria a gente sentir Na presença aqui, do Santuário Nacional Na capital da fé Levando até você Esse vídeo, esse dia maravilhoso Que hoje está sendo realizado O texto dos homens Homens amados Homens queridos Que Deus abençoe vocês Continuem sempre assim Todos os anos tem texto dos homens aqui Aparecida E cada vez aumentando, aumentando, aumentando Que maravilha Aí Esse vídeo é para você E a gente peça para vocês aí Continuar com a gente E a gente Vai se pedindo mais um vídeo Com a benção da mãezinha querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção mãe querida Nossa Senhora E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Fui Fique com Deus amado Tchau Fui Fique com Deus amado